Fala rapaziadinha do YouTube, tudo bem com vocês aqui quem fala é o Divix, espero que todos estejam maravilhosamente bem Pra você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo, olelê, seja bem-vindo, olá lá Momento sério agora, pra você que está chegando aqui no canal pela primeira vez aí, seja muito bem-vindo Já convido você a se tornar um de nossos inscritos aí, já somos 12 mil aqui no canal do YouTube Quando eu retornei com ele estava com 11 mil, ou seja, mil novos inscritos chegaram aqui E se você ainda não é inscrito, este é o seu momento de fazer parte da nossa família aqui E claro, todos que estão assistindo, eu peço que deixem o like aí, pois o like de vocês é muito importante E ajuda no crescimento do canal cada dia a mais Hoje, nós estamos aqui no Malway e vou fazer um vídeo, acredito eu, que seja inédito Acredito que ninguém nunca tenha acessado a conta do admin do Malway E eu estou acessado com ela aqui Já loguei na conta do homem Muitas pessoas ficam perguntando quem será que é o admin do Malway Como ele é, por que ele nunca falou, por que ele nunca apareceu Já pararam pra pensar que talvez o admin do Malway seja o seu vizinho aí que mora do lado da sua casa e você não saiba? Já pensou você estar um dia no shopping Um cara passa e é o admin e você não sabe? E se o admin for o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Pelé, o Faustão? Nunca saberemos E se eu for o admin? Vocês também não, vocês sabiam né? Porque eu sou fofoqueiro certamente, eu iria contar pra vocês Mas, muitas pessoas também tem a curiosidade de saber o que tem na conta dele Ele nunca mostrou a conta dele, de admin que ele usa ali com o char de admin E ninguém também nunca acessou ela Então eu estou fazendo isso pela primeira vez Vamos ver né, se a conta dele é abarrotada de itens Se está lotada de itens valiosos, itens raros Itens aí que a gente imagina que ele tem Até porque ele é o admin, basta ele editar e deixar na conta dele pra ele ser um ostentador Não sabemos, mas vamos descobrir agora Já loguei na conta aqui Já vi de cara aí que está com o 7 Malway Aqui já é ostentação, aqui é Elite Está usando o 7 Malway Aqui no inventário Está usando aqui um kit anéis Black Angel Um kit Earrings Mystique Um Aqua Gold Crossbow Um Shows Lighting Staff Um Fenrir Holly Nossa, nem uma Holly Knight né cara O cara é admin velho Um Black Angel Shield Uma Sword Um Lion Não, nem pra ser o Lion especial também hein cara E uma Black Angel Wins É, é O WoW que está aqui equipado aqui galera Já é mais ostentação Aqui já é já uma ostentação já um pouco elevado O cara já está usando um WoW ali Que tem um devido valor né Vamos ver agora Como que está os baús dele Tá, vamos ver o que que tem nos baús dele Vamos ver se de fato o cara está lotado de itens valiosos Se tem WoW, se tem Style, se tem Ross, se tem Azuar Vamos ver, vamos ver Baú 1 Tá, conta dele Baú 1 vazio Não tem nada Nada, 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 nada Vamos ver pra cá Tá Baú 2 Opa Ei Aqui já começou a ficar bom hein Tem aqui uma Cape of Style Uma Cape of War 1.0 Uma Cape of Death Uma Christmas Wing Caramba, quanto tempo eu não vejo essa asa Uma Christmas Wing 2.0 Deixa eu botar ela aqui Nossa, essa daqui a rapaziada bombava na época Uma asa que parece um papelão Não tem efeito nenhum Mas na época a rapaziada gostava muito Eu também já tive uma dessa daqui Beleza, aqui está a asa Essa daqui Ah, Halloween 2018 Essa Wing Cara, essa Wing ela é diferente Na época ela fez até um sucesso legal e tal Mas a rapaziada não hypou tanto quanto os itens 2018 ali Tá, então aqui já tem uns itenzinhos no baú 2 dele Beleza Vamos ver no baú 3 Nada Vamos ver no baú 4 Nada Vamos ver no baú 5 Nada Vamos ver no baú 6 Nada Que isso, gente? Que tipo de admin é esse? Vamos ver no baú 7 Nada também Baú 8 Nada também Baú 9 Que isso, velho? O cara está parecendo a minha conta aí Está parecendo a minha conta Que só tem um ao Baú 9 Tá Baú 10 Nada também Baú 11 Nada também Baú 12 Nada também Baú 13 Vamos ver, vamos ver Nada também Baú 14 Nada também Baú 15 Cara, acabou os baús Não tem mais nada nos baús do cara O cara só tem itens no baú 2 Agora fica a grande pergunta pra vocês aí que vocês podem deixar nos comentários Se você fosse admin de um mu, a sua conta estaria abarrotada de itens ou estaria com poucos itens como está aqui a conta do Brunão? Cara, confesso Eu achei que iria ser essa conta E achar um monte de horse Asa o ar Só os itens ostentador, né? Só aqueles itens ultra valiosos Mas a conta do homem Só tem itens no baú 2 e um ao E tem aqui um aqua bowl de crossbow E um lighting staff Cara Essa é a conta do cara Tá Uma coisa que tem de legal aqui É o nick dele, né? Querendo ou não, eu admin Olha lá, ó Vamos ver se alguém vai reconhecer ele por aqui Ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó O nick dele tá aqui Vamos ver se alguém Vamos ver, vamos ver se apenas Pelo menos o nick do cara é conhecido Ó Ó Vamos dar uma voltinha pra cá Vamos ver, vamos ver Vamos ver se pelo menos o nick do homem É reconhecido Ó, vamos ver Ó O galeroso aqui já parou perto de mim E esse print Benção Aí pediu pra tirar o print Só que eu não posso tirar o print Com a conta do Bruno Porque não é o Bruno Aí já não tem jeito Entendeu? Me desculpa, galeroso Pelo amor de Deus Ó, ele pediu um print Mas não tem como eu tirar o print Porque eu não sou o Bruno Ó, o Finch ali eu acho que vai conhecer Olha lá, o cara que chamou eu De Bruno Não, aí não, porra Não, Bruno, corra não, gente Olha o ban, gente Olha o ban Deixa eu correr pra cá Deixa eu correr pra cá Corre, 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 corre Pelo amor de Deus, vem cá falar comigo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Parei aqui, ó Vamos ver, vamos ver Vamos ver se alguém conhece-me Ó Ó, tô parado aqui Vamos ver, ó Ó, veio um cara perto de mim e parou Não, foi atacar outro cara Agora o Trump parou perto de mim Será que o Trump vai falar comigo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Fale comigo, cara Que honra! Ah! Esse não xingou o Bruno, não Esse aqui já não rola de ser banido Esse aqui já não vai tomar ban Esse aqui reconheceu e eu Rapaziada, enfim É isso, só queria mostrar pra vocês aí A conta do admin, né Que sei que muitos de vocês tem curiosidade pra saber O que tem na conta aí dele Estou mostrando pra vocês aí, tá Em primeira mão, nunca tinha acessado a conta dele também É... Mas basicamente esse vídeo foi isso pra matar a curiosidade De vocês Quem sabe um dia Quem sabe um dia Não faça uma entrevista com ele aqui no canal Quem sabe um dia Eu não vá lá visitá-lo Já posta a fotinha no Insta Quem sabe um dia, né Mas até lá Vocês vão ficar com um pouquinho de curiosidade Sem saber quem é o admin Quem é ele E onde ele Se encontra aí Que pode estar muito pertinho aí De você E você não saber, tá Tamo junto demais, rapaziada Obrigadão e Bruno Pela disponibilidade da conta aí Tamo junto demais, rapaziada Um forte abraço do Divix Valeu, falou Fui